Olá, amigos! Sejam bem-vindos a este vídeo. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E sempre com algum motivo especial. Bem, hoje eu tenho que mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante. Porque realmente vai ajudar muito você no seu dia a dia de trabalho. E eu confesso a vocês que passamos muitas semanas preparando isso. Lá no seu back office, na hora de logar. Aqui você vai ter os termos e condições da companhia. Você coloca seu e-mail, seu password, marca que leu os termos e loga na sua conta. Se você clicar nos termos e condições, vai levar você para uma outra página. Onde mostra todo o contrato da companhia falando sobre o seu sistema de comissões. Ele está em inglês, português e espanhol. Ele começa com inglês, mas se você for descer na página, vai ter a versão em português e, por último, a versão em espanhol. Então, começando com o inglês, se você for descer mais, vai ter o português e, se você for descer mais, vai ter a versão em espanhol. Isso. E aqui também mostra as comissões, quanto que são pagos por dia para cada box e todos os demais bônus. Isso. Todas as pontuações, comissões de venda direta, bônus de qualificação, tudo discriminado. Tudo aqui para que você, junto com o seu grupo, possa avaliar da melhor forma que você quiser. Tudo que está aqui, também está na apresentação oficial, que fica disponível no site. Tudo que está aqui, também está na apresentação oficial, que está disponível no site. E nós demoramos, levamos esse tempo todo, para colocar isso no ar por um motivo especial. Simplesmente porque nós precisávamos fazer algo que assegurasse a empresa e você aí no campo. Porque nós temos que ter certeza que tudo está muito seguro, nós e você. Então, deveria ser algo concreto, algo legal, que passasse por todos os nossos advogados até dizer, ok, ficou muito bom. Então, preparamos esse documento para que você tenha a certeza do compromisso da companhia com você e seu grupo. Então, nós recebemos a informação de que algumas empresas também têm um contrato disponível no website. E nós ouvimos que outras empresas também têm um contrato disponível no site. Mas eu tenho certeza que não é tão completo quanto o nosso. Mas eu tenho certeza que não é tão completo quanto o nosso. E isso faz com que você tenha mais segurança, mais certeza de que está fazendo um bom negócio. Então, assim, você está seguro de que você tem mais certeza e você sabe de que direção você está indo com esse negócio. Então, aproveite que já está aí o contrato no ar nos três idiomas, português, inglês e espanhol. E mostre isso para todos os seus afiliados. O nosso objetivo constante é ser o mais claro possível com você e todo o seu grupo. E conte comigo para que isso constantemente seja dessa forma. Enquanto eu for diretor de marketing dessa companhia, nós vamos ter tudo sempre muito claro. E eu não vou permitir que nada seja interpretado de uma forma que não exista na empresa. Porque nós queremos fazer o melhor negócio para você, para o seu grupo, para todas as pessoas que estiverem conosco. Ok, amigos. Então, esse era o meu recado para você hoje. Espero que você faça muito sucesso aí no campo. Eu espero que você faça muito sucesso aí no campo. Ganhe muito dinheiro com esse negócio. E ganhe muito dinheiro com esse negócio. E realize seus sonhos. E faça seus sonhos. E eu quero encontrar você em um evento para colocar em você o pin de diamante. Então, de novo, eu quero ver você em um dos nossos eventos para colocar o pin de diamante. E lhe entregar o seu cartão especial para saques. E seu cartão especial de débito de descanso. Muito bom, muito bom. Um grande abraço do Willian Gil. Big hug from William Gil. Até mais. Bye bye. See you soon. Bye bye.